Não é a toa que Legends of Tomorrow pode fazer o que quer, pois é uma série da DC que não é baseada em HQs, só tem referências e personagens que existem nas HQs. Eles fazem o que eles querem na série, mas veja a review agora desse último episódio. E aí jovens, beleza? Pedro aqui no canal Arrow vs Brasil e hoje eu vou falar sobre lendas do amanhã Legends of Tomorrow. Vamos trazer uma review desse episódio 4 da 5ª temporada. Essa série é uma série exclusiva, pois na HQ não existe, mano. É um grupo de desajustados, a gente vê várias referências da HQs porque são personagens pegados da HQ, mas a HQ além das do amanhã não existe. Beleza, nesse episódio o Constantine traz de volta uma pessoa que ele perdeu no passado, que ele amava tanto, mas na verdade não a amava, porque ele preferiu a magia do que ela. Beleza, o nome dela é Nathalie, Nathalie não sei falar. Gary e a Charlie ficam surpresas, né? O que o cara tá fazendo? Beleza, enquanto a Sarah vai pra Star City resolver algumas coisas, eu acho que esse é a pilinca com o enterro de Oliver Queen. Bom, beleza. Ela deixa até a Ava como capitã da nave e a Ava fica muito insegura. A Zarin ia embora, mas seu irmão disse pra ela ficar, né? Beleza, ela ficou, ela foi na missão salvar a Maria Antonieta, porque a cabeça da Maria Antonieta pode ser cortada. E ela, a Maria Antonieta é uma pessoa ruim, mas ela tá ali desajustada, ela pode danificar a história. Beleza, e o Mickey pode estar apaixonado, viu, mano? É muito engraçado o Ray falando com ele sobre isso. E o Ray fala que ela ama a Nora no telefone e ele morre de vergonha, porque ele não queria ter falado aquilo. Mas ela fala, beleza, eu também te amo, não fica assim. Infelizmente, os atores, né, estão saindo da série, o Ray e a Nora, o ator e a atriz. E eles namoram da vida real, isso que é o legal. Beleza, voltando a falar da Maria Antonieta, a história tá muito bugada. A Nora é basicamente a Maria Antonieta naquele tempo. Então, beleza, eles levam a cabeça dela com o corpo pra nave. E depois a Zari dá um drama na Zari, aquele negócio. Ela ser uma versão patricinha, que namora um dia famoso. Mas aí, né, a Zari é aquela menina antissocial. Cadê aquela Zari hacker? Beleza, ela rouba o perfume da Maria Antonieta pra usar nas pessoas, tipo, ah, as pessoas ficam encantadas com ela. Então aí, ela vai pro tempo dela. E o Nate e as lindas depois vão atrás. E o Nate mete um soco na cara do namorado dela de Jane. E aí, o namorado depois fala, ah, tipo, eu quero o divórcio, eu quero terminar. Porque ele ficou bravo. E, beleza. Aí, eles tiram o perfume dela, dá tudo certo. E o John descobre que a Charlie destruiu o Tyr do destino. Mano, não sei dizer o que é isso, mas beleza. Isso pode ter a ver com algo que pode... E no final, o Constantino morre. Provavelmente ele morre, mano. A minha opinião é que ele morreu. A Astra, que é a menina que tá lá embaixo, lá no negócio feio. Fez algo para matá-lo, velho. Eu vi que no próximo episódio eles vão explorar esse negócio do Constantino. E esse negócio aí da Astra, que eles foram explorando muito nessa temporada. Provavelmente a Astra é a vilã. E o Mickey ainda vai... Acho que vai... Não sei o que vai acontecer com o Mickey, mas parece que ele tá apaixonado. O Nate e a Zari ficam... O Nate gosta da Zari, mas parece que não quer revelar. Mas a Zari começou a lembrar das memórias dela. A Ava é muito insegura como capitã, mas foi uma boa capitã. Mas a Astra nega supera. É. E enquanto isso, o Gary... O Gary é engraçado. A Charlie... A Charlie eu não gosto tanto dela. Mas, mano... Todos os personagens estão ótimos. O Ray e a Nora, que estão saindo da cena, infelizmente. Mais menores, né? Mais menores, né? Deixe sua avaliação. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui.